Recentemente eu fiz um vídeo onde eu comentei sobre os segredos por trás da revelação de Monster Hunter 6. Nesse vídeo eu citei brevemente como a comunidade de Monster Hunter ficou frustrada por não ver um trailer oficial mostrando o novo jogo, o nome do jogo, tudo estampado. Nesse vídeo eu gostaria de comentar por que eu não fiquei frustrado e como a Capcom pode estar seguindo por um caminho melhor do que havíamos imaginado. Sim pessoal, eu sei que a comunidade de Monster Hunter toda estava aguardando um anúncio durante a TGS devido às declarações do Hiyozu Sugimoto, em especial a data bater certinho. Com 6 meses até o aniversário de 20 anos da franquia, então todas as estrelas pareciam se alinhar para a TGS, porém isso não aconteceu. Eu particularmente acho que o saldo disso é mais positivo do que negativo, e agora eu explico melhor o porquê eu penso isso. Primeiramente pessoal, estamos em um período abarrotado de jogos, DLCs, novos anúncios, informações, acabou de rolar o Nintendo Direct, State of Play, Estamos ao lado do mês mais lotado de jogos do ano, que é o mês de outubro, que vai trazer Assassin's Creed Mirage, Fallen Wake 2, Spider-Man 2, o reboot de Lords of the Fallen, Super Mario Wonder, Sonic Superstars, e vai ter também um novo Forza Motorsport, se eu não estou enganado. Estamos recebendo agora também a DLC de Cyberpunk, acabaram de ser lançados dois jogos grandes, Baldur's Gate 3 e Starfield, além de Armored Core, Lies of Pi, e não posso me esquecer da DLC Separate Ways, que a própria Capcom acabou de lançar no meio desse longo fogo cruzado. Pessoas mal conseguiram jogar os jogos que já saíram, e outros excelentes já estão chegando. Pra mim pessoal, no meio de tantos jogos, um simples trailer do Monster Hunter 6, sem um hype criado fora da bolha de Monster Hunter, que é importante, que Monster Hunter consiga sair da sua bolha, esse anúncio poderia ser esquecido rapidamente. E é por isso que colocando na ponta do lápis, eu fiquei feliz de não aparecer nada no State of Play, Nintendo Direct, nem na TGS. Outro fator é o recém-lançado Monster Hunter Now. O anúncio de um novo jogo poderia, de certa forma, ofuscar o game que acabou de ser lançado. Mesmo que sejam públicos um pouco distintos, mobile, console, PC e tudo mais, tem um público enorme da franquia principal jogando o game. O marketing dele já não está dos melhores, na minha opinião. E o anúncio de um novo Monster Hunter, praticamente na mesma semana de lançamento, poderia ofuscar demais o jogo. Então, mais um motivo bem plausível e bem forte, né? Os motivos não param por aí. A Capcom fez um palco lindo de Dragon's Dogma 2 na Tokyo Game Show. Levaram uma versão de demonstração do game. Isso me fez pensar. Eles não vão dar o maior destaque para Monster Hunter em um evento que estão demonstrando o Dragon's Dogma 2. O Dragon's Dogma foi a estrela do show, pessoal. Com muitas pessoas testando e falando sobre o jogo. Inclusive, eu não sei se no momento que esse vídeo está saindo, já vai ter vídeo de Dragon's Dogma 2 aqui no canal. Dá uma olhadinha aí. Se tiver, eu vou deixar aí na descrição e no izinho. E Dragon's Dogma 2 é um jogo de peso, na minha visão, e que tem potencial para se tornar a segunda franquia mais vendida da Capcom. Acredito no potencial dessa franquia, inclusive de superar Resident Evil e ficar ali no topo, juntamente com Monster Hunter. E para mim, a escolha de um teaser foi uma excelente escolha. Pois ela vai fazer a comunidade ficar se perguntando qual vai ser o próximo passo. E eu falei mais sobre isso lá no meu vídeo, então, dê uma olhada nele, tá? Sobre os segredos por trás da revelação de Monster Hunter 6. Então, por esses motivos, eu não fiquei decepcionado com o evento. Eu acho que a escolha da Capcom vai criar um hype que está em falta no momento. E num momento mais apropriado, onde boa parte desses jogos já foram lançados, vai estar um pouco mais vazio. Acredito que existirá hype e as pessoas já vão estar liberadas de alguns desses jogos grandes que estão no backlog. Vão ter tempo e cabeça para pensar em novos jogos. E aí sim, enxergo como uma boa janela para anúncio de um novo jogo. Que pode, inclusive, furar a bolha da comunidade Monster Hunter. A TGA automaticamente entra como uma boa janela. Mas depende muito, porque ela pode ainda ser também um ponto de destaque para o Dragon's Dogma 2, que pode ganhar uma data ali. Se isso acontecer, eu acredito que o Monster Hunter 6 vai ficar um pouco mais para frente ainda em 2024, ok? Se a Capcom seguir mais ou menos o que eu comentei no meu vídeo anterior, eu acredito que será uma estratégia de marketing muito mais efetiva do que seria simplesmente ir jogando um trailer no meio desse caos de jogos e informações que estamos vivendo no momento. Bom pessoal, a intenção é que esse vídeo não fosse longo, tá? Então, esses são meus pensamentos. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, se vocês concordam ou não com isso. Não deixem de apoiar os vídeos recentes do canal, vou deixar dois cards aí para que vocês possam conferir, beleza? Se você quiser apoiar aqui o meu conteúdo, você pode também se tornar um membro apoiador, ajuda demais. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus